Bom dia pra você que acompanha o portal SB Notícias, agora estou aqui no Chácaras Beira Rio, onde caiu uma árvore aqui no dia 2 de fevereiro. A Secretaria de Meio Ambiente já foi acionada, a Defesa Civil, todo mundo sabe, mas até o momento ninguém fez nada. E olha que é de urgência e emergência isso daqui. E aqui é uma área verde, vegetação. Quer dizer, caiu aqui numa propriedade, o muro está sendo afetado e a Prefeitura está ignorando isso daí, com todos os requisitos feitos. Então vai o recado aí também para o responsável que é você, o Cadu. Você que é dessa área aqui, eu acredito que não deva ter chegado em suas mãos isso daqui, mas esta é a forma de chegar em tempo real. e que possa tomar as iniciativas aí e vestir o chapéu aí e trabalhar com o prefeito, uma coisa mais séria. Porque quem é afetado é o prefeito, não é o secretário, ou ajudante em geral. Mas essa árvore aqui já passou do tempo de ser cortado. São mais de 14 dias aguardando. O que está esperando para isso? Que caia todo o muro? Esperamos aí que você tome essa iniciativa, já que você é o responsável por isso daí. E outra, está caindo em área particular. Agora, se é de dentro para fora, com certeza, o proprietário daqui tem que ser responsável e podar. Mas como se trata de uma área de meio ambiente e tem que existir todos os protocolos, todas as formas legais de se fazer o trabalho e executar, então fica aqui o registro direto para você. Você que é desta pasta, é o responsável, manda e desmanda. Então fica aqui o registro e vou tentar entrar na chácara aqui também, ver o quanto que afetou aqui o local. Mais 14 dias de espera por uma urgência, emergência, eu acredito que tem algo errado aí. Vou entrar aqui, olha só, como invadiu mais de 30 metros adentro. como que fica o registro aí. E vou voltar aqui e registrar novamente, porque aqui já é da responsabilidade do meio ambiente de Santa Bárbara do Oeste. E o portal SB Notícia, ele mostra tudo que é feito e depois refeito. Mas fica o registro aqui para você. Olha só como que está a situação. Às vezes, não dá tempo, mas 14 dias daria para limpar uma cidade inteira. E caiu árvores muito menores do que essa e foi finalizado. Qual a diferença do porquê essa daqui não se vinha aqui e fazer? Até porque a Defesa Civil está ciente da situação. Só espera um aval. Quem é que manda? Prefeito ou subchefe, né? Digamos assim. E o portal SB Notícia anda mesmo em todos os pontos. Aqui é a Rua K, viu? Só para não esquecer. Número 156. Eu não vou tentar passar embaixo disso daqui porque o risco é tremendo. Você nunca imagina o que possa acontecer. Mas fica aqui o recado para o senhor Cadu. Que é desta pasta aí. Está indo já para 16 dias. E é uma área de urgência e emergência. E tem protocolo disso daí. Porque telefone não funciona. Mas eu vou me arriscar a passar embaixo. Olha o tamanho dessa árvore aqui. Que está afetando todo o muro aqui. São mais de 3 toneladas essa árvore aí. Se a equipe está pequena. Contrate pessoas, empresas para fazer esse trabalho. Fica aqui o registro então pelo portal SB Notícia. E que o recado chega dado em tempo real para o senhor. Claudio Mariano para o portal SB Notícia. Tchau.